Salve, salve rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo num cenário diferente, tô na casa da mamãe e do papai Não aquela onde a gente gravava no quarto raiz, lá pra quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo Nem tanto tempo assim, né? Acho que vai completar um ano que eu deixei de gravar naquele outro quarto É uma outra, é um outro apartamento, mas enfim Rapaziada, tô aqui pra compartilhar algumas coisas, né? Algumas das últimas notícias que saíram sobre a preparação do Palmeiras E também trazer aqui duas novidades rapidinha, né? A gente já anunciou que a camisa nova verde do Palmeiras chegou na Fute Fanatics Mas chegou também a versão com o patch e todos os patrocínios, né? Crefisa, fã nas mangas Que é a camisa de jogo, né? Também tá na Fute Fanatics e hoje a branca tá por lá também Então, cara, a gente sempre recomenda a Fute Fanatics porque é uma parceira da TV ao viver já há tanto tempo E a entrega, cara, é muito rápida, de confiança, só produtos originais E na Fute você encontra muitas vezes o que você não encontra em outras lojas com uma camisa pronta pra jogo Então eu vou deixar os links aqui na descrição e no comentário fixado do vídeo Você dá uma passada lá na Fute que eu tenho certeza que você vai curtir as ofertas que estão lá Entrega pra todo o Brasil, entrega pro exterior também com velocidade, com aquele parcelamento pra dar uma ajuda no bolso Que não tá fácil pra ninguém Então dá uma conferida lá no site, tem muita coisa legal E tem outras ofertas também do Palmeiras com desconto Beleza, rapaziada? Então vamos lá Eu tava dando uma busca nas notícias do Palmeiras, né? O elenco todo já fez os exames, então falta o laboratório retornar pra saber se tem mais alguém positivo ou não Torcemos muito pra que não, né? O Vinícius também precisa sair essa contraprova dele pra saber se vai dar negativo ou não Se der positivo ele tá fora, esquece se der negativo Ele precisa fazer mais um exame, aí sim ele pode ser reintegrado Mas o Matheus já tá a caminho Pra ser sincero, já não sei se o Matheus chegou já em Abu Dhabi ou não Mas o Matheus saiu direto da Copinha Foi pro Mundial, ele deve estar feliz na vida aí com essa oportunidade De pelo menos integrar o elenco, né? Participar dos treinamentos e da preparação E ainda falando sobre a preparação O Fragoso, né? O Rodrigo Fragoso Lá da TNT Ele foi, né? Fazer a cobertura em bloco E ele revelou ali mais ou menos um bastidor ali do Abel Porque os treinos são liberados só por 15 minutos Pra imprensa cobrir Então o Abel chegou ali pros jornalistas e falou Gente, desculpa, eu vou precisar fechar o treino Ele é aberto por 15 minutos aqui Porque vocês precisam da imagem Vocês precisam ver o que tá acontecendo Mas vocês não vão ter acesso Ao que vai ser treinado Então eu vou falar pra vocês O que eu vou treinar hoje Então nesse treino do Palmeiras Foi um treino de contra-ataque O Palmeiras aprimorando o seu contra-ataque Que já é bem forte E também Como atacar se defendendo É parte da filosofia do Abel Que prega que os nossos atacantes São os primeiros defensores E os defensores, os primeiros atacantes Então eu imagino O que ele quer dizer com Como atacar defendendo É trabalhar o time como uma unidade Então é um time que Ataca junto, defende junto É a compactação e tudo mais Eu imagino que seja isso Que ele queira dizer Do como atacar defender Então é você criar oportunidades Mas tá pronto pra recompor Tá pronto pra contra-ataque Dos seus adversários Pra você não ser pego ali De calças curtas E o Palmeiras tem feito Relativamente bem isso Nos jogos grandes O Palmeiras tem passado Por adversários muito difíceis Nas últimas Libertadores Adversários se não iguais Às vezes até melhores Tecnicamente que a gente E a estratégia do Palmeiras Tem prevalecido sempre Sempre o tipo de trabalho Que o Abel desenha A ideia de jogo dele Tem prevalecido Até contra rivais melhores Então eu imagino Que o Abel esteja trabalhando Muito mais a compactação Do elenco E a criação de oportunidades A partir do momento Que você sai lá de trás Isso pode nos sugerir Que o Palmeiras Talvez não vá Propor jogo Talvez não vá Pra cima do Monte Rei Mas que esteja preparado Pra atacar Apesar de esperar Os contra-ataques Então se o Monte Rei Também não sair pro jogo Imagino que o Palmeiras Não vai se atirar Mas o Abel Já deve estar preparando Também essa criação De oportunidades Essa criação Esse ataque Essas movimentações E tudo mais Mas ele também falou Bastante do contra-ataque Que é uma arma Muito forte do Palmeiras E pra falar também De estilo de jogo Eu imagino que ele vai Respeitar muito O que foi feito Na Libertadores Tanto contra o Atlético Como contra o Flamengo Que é uma É uma estratégia Pra neutralizar Assim os adversários E aproveitar toda a velocidade Que você tem Com o Rony E com o Dudu E além das chegadas Do Veiga Quando você estica Você fecha com três zagueiros E libera principalmente O lateral direito Que é o que tem subido mais No caso foi o Mike Naquela oportunidade Você também Proporciona uma chegada Como elemento surpresa Do Veiga Ele é muito bom Aparecendo na entrada Da área Pra finalizar de frente Pro gol Ele já fez vários gols Assim inclusive Abriu o placar Na final Da Libertadores Dessa forma Então eu imagino Que o estilo de jogo Do Palmeiras Vai ser o mesmo Vai respeitar O que foi feito E o que vem dando certo Até aqui Bom então Essas foram as notícias Que a gente conseguiu Trazer pra hoje Se pintar alguma coisa legal A gente atualiza E quero saber A sua opinião Sobre Sobre essa preparação Do Palmeiras A gente também Ficar de olho Nessa questão Dos exames Porque Isso é o que tem Me tirado mais a paz Não é nem o trabalho Do Abel Não é nem o que o Palmeiras Vai treinar ou não Porque O Abel é extremamente Competente nisso Que tem tirado meu sono Justamente o resultado Desses exames Mas é isso rapaziada Um abraço Tamo junto Não esquece de passar lá na foto Os links estão na descrição Um abraço Valeu e fui